Hoje é sexta-feira, você já sabe, né? Dia do quadro notícia cultural. E eu vou chamar ela, Janaína Costa. Cheguei! Sextou, Geandra. E aí, tá no clima da sexta-feira? E você de casa, tá no clima? Ela sempre tá no clima, né? Ela sempre tá no clima. Ela já chega assim de segunda a sexta-feira com essa animação toda. Dá. Muitas atrações pra você curtir nesta sexta-feira e também no final de semana, sábado e domingo. Muitas opções pra você sair de casa, tá bom? Vamos acompanhar? Vamos lá. Vamos lá. Notícia cultural começou. Prepara aí. Anota na sua agenda que hoje, sexta-feira, tem Pimenta Bi com Matheus Ville. Tem Conveniência Junco com Vanderlei Soares. Tem Picos Pambi com DJ Carol Castelli e DJ Stifley. Hoje, lá no Picos Pambi, essa festa é temática, viu? Se você quiser ir com alguma fantasia, é uma festa bastante temática. Anjos e Demônios, o nome da festa, com DJs. Então você pode aí escolher sua fantasia e correr pro Picos Pambi hoje. Tem a galera aqui em Picos que gosta. Gosta, é verdade. É uma coisa diferente. Telhados tem o Lucas Souza. E na Picanharia Grill vai ter a Dani Gonçalves. Panorama vai ter o David Lima tocando muito sertanejo, muito piseiro, muito forró pra vocês. Vamos lá. Sabadão, o Deck Mistro tem Jamil e Melo. Deck Eventos tem Matheus Ville e Cristiano People. Picanharia Grill tem Shirley Lima. Picos Pambi tem muito sertanejo com Watson e Glauton Macedo. Conveniência Junco tem a Dani Gonçalves. E lá no Panorama vai ter o Vanderlei Soares. Domingão, Conveniência Junco tem Matheus Ville. Lá no Panorama terá o Zé Luiz. E no Balneário Vista Serrana, não pode faltar as atrações de todo Domingão, pra você curtir com a sua família, vai ter o Robério Costa. E você falou aí na programação, né, do telhado hoje, o Lucas Souza, né? Isso, o Lucas Souza. E antes de se apresentar lá, ele vai se apresentar aqui, né, Lucas? Olha só que coisa boa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Lucas Souza. Picoense, que veio se apresentar hoje no Notícia Cultural. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Acordou cedo hoje, né? Estou bem cedinha. Ele acordou cedo pra animar quem tá em casa, né? Na sexta-feira, começar o final de semana. Hoje o negócio vai pegar. Começar cedo, né? É, sim. E, Lucas, você tá aqui de Picos, né? Sou, sou daqui, do bairro Aerolândia. Ali próximo ao Panorama, eu moro ali. Olha só. E como é a sua relação com a música? Você começou a sua carreira desde cedo ou começou recentemente? Com a música, tá com uns oito anos que eu toco. Aí a referência do meu pai, minha família já toca há muito tempo. Meu avô é da banda de música da Prefeitura. Ah, certo. Entendeu? Aí, da parte da minha mãe, da parte da minha mãe, o pessoal que mora em São Paulo, todo mundo é músico também. Ah, então, né, a música já tá na veia, né? A família inteira, tanto parte de mãe com o pai, todo mundo, né, já gosta da música, né? Todo mundo é da música. Essa tem a veia artística. Lucas, e qual é o seu estilo? O estilo é mais um axé. O axé? Eu gosto mais do axé, só que eu toco de tudo. Não tô falando que ele veio para animar mesmo, Janaína, hoje? Ele veio para animar. Eu toco um pouco de tudo. Bom, bora conferir aí o primeiro sucesso aí do Lucas Souza, esse picônia, esse aí. Eu vou fazer uma cuscazinha. É, para começar assim, né, Lucas? Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixa-se ficar sobreentendido, é como a ideia Que existe na cabeça e não que tem a menor obrigação de acontecer, eu acho tão bonito isso, de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão vulgar, como a ideia que existe na cabeça e não, e tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja a fraqueza, então. E se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber Olha só, isso é apenas um dos estilos que você canta, né, Lucas? É um dos estilos, eu toco um pouco de cada estilo. Você já tá compondo também, ou é plano futuro? Eu compondo também, tem música minha de autoria. Ah, eu quero escutar, tem como? Quer escutar? Vamos lá. Vamos ver aqui. Quando penso em você Quando penso em nós dois Esqueço tudo o que eu faço E deixo tudo pra depois Estou ligado em você Estou ligado em você E 24 horas por dia Eu só penso em você Você faz parte da minha vida Não importa, serão momentos bons ou ruins Mas se forem ao seu lado, cada segundo que faça Valerá, valerá a pena Não importa, serão momentos bons ou ruins Mas se forem ao seu lado, cada segundo que faça Valerá, valerá a pena Estou ligado em você Estou ligado em você Você faz parte da minha vida Não importa, serão momentos bons ou ruins Mas se forem ao seu lado, cada segundo que faça Valerá, valerá a pena Não importa, serão momentos bons ou ruins Mas se forem ao seu lado, cada segundo que faça Valerá, valerá a pena Legal, Lucas, parabéns, né? Obrigado E Lucas, você tem influências também de vários cantores, né? Tem cantores que você se inspira, né? Tem, Gustavo Lima, Safadão, Banda Chicabana Esse tipo de estilo aí Chicabana é bacana Bem interessante E Lucas, e assim, a questão de shows Você faz shows aqui em Picos, em região? Como é que é? Faço aqui em Picos No caso aqui em Picos Quase todos os restaurantes e bares eu toco aqui Na semana Também faço fora em Oeiras Isso é aqui no Piauí, né? Oeiras, Paulistana, já toquei muito na ABB de lá São José de Piauí, já toquei Fronteiras Ah, nessa região quase toda aqui, né? Quase toda Cidades vizinhas, né? Cidades vizinhas, quase todas Pois pra quem tá em casa, dê aí seu contato Rede social Fala da sua agenda, né? Minha agenda vai ser Hoje é no Telhados No Telhados Restaurante Meu parceiro Paulo, Raul Amanhã vai ser lá no Bola Café De frente ao estádio Meu parceiro Carpé No domingo é particular Na segunda-feira no Mirante Urbana Toda segunda-feira eu tô lá E o meu número Meu contato pra show É 988-09-9832 Olha aí, rede social Rede social Lucas Oficial P é meu Instagram Olha aí Instagram Pois parabéns, Lucas Muito obrigado Por sua participação Aqui no Notícias de Picos Obrigado E obrigado a você também, Janaína Pelas suas dicas, né? Próxima semana eu tô aqui de novo Me aguardo Próxima semana Não vai ser lá no Bola Café E a gente vai lá no Bola Café E a gente vai lá no Bola Café